O segredo do showdown é a concentração, mano. Vocês vão ver aí que a concentração é tudo pra se ganhar um showdown. Se liga. Não! Não! Sai! 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 Filha da puta! Meu Deus! A concentração é tudo pra se ganhar um showdown. Royal News! Começamos a partida, mano. Vamos que vamos. Lembrando que eu tô em live. Eu faço live todos os dias na StreamCraft. Sete horas da noite e de tarde também. De vez em quando, no fim de semana, eu faço também. Mas vamos ver, mano. Eu vou me concentrar. Geralmente... Ai, Iago. Joga mal pra caralho o showdown. Vamos ver se eu jogo mal pra caralho, mano. O segredo é concentração, velho. Eu não vou mentir pra você que eu não jogo tão bem showdown. Porque faz anos que eu não paro pra jogar sério, né? Pra treinar showdown, essas coisas. Eu só jogo 3x3, basicamente. Porém, cara... O segredo do showdown é a concentração. Eu vou concentrar e fazer times também é um segredo, tá? O time com o Dynamite tem que comer, porque o Dynamite te ajuda a viver. Ah, ele vai pegar. E sai de perto do Brawlers que possam dematar facilmente. Mas eu vou concentrar, mas vamos ver que o segredo é concentrar. Olha lá. Concentrar, matar... É bom. Não sei se ele tinha ali. Provavelmente não. Não sei se ele tinha ali. O que é você aprender? De bagulhetes aqui Tem um time com esse cara aqui Esse cara lá que tá chato, hein Não mata o meu Eu sei que é o meu Eu sei que o meu é Boa, Anitta Obrigado por me ajudar Estamos com o Colt 7 7 Eu tô em live, galera O chat tá me tendo louco em mim Falando de brônios, cara Nada a ver essa porra aí de brônios Vocês estão trolando pra você Estão trolando Caraca, velho Mas eu vou mostrar pra vocês O segredo, mano É se concentrar Os auto-ataques E fazer time, mano Caraca, a menina tá... Ai, fodeu Fodeu pra mim Fodeu pra mim Fiquei, tá aí Ah! Eu não joguei mal Mas também não joguei bem Mas também não joguei mal Não acho Que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar Nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Então Próxima partida Vamos se concentrar Estão me chamando do quê? Agora vocês estão me chamando de bronha Estão me chamando de bronhoso Estão me chamando de Iago Bronha De Iabronha Para que essa porra, gente Já foi, já passou Todo mundo faz um tchaca, 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 mano Todo mundo Você, menino Menina Alienígena Todo mundo faz, mano E pronto, velho Começou mais uma partida Ai, meu Deus do céu Mano, eu vou concentrar o más Vamos ver Eu vou ficar estático nessa partida Se liga, eu vou ganhar, mano Bom, essa partida aqui é concentração full, mano Full concentration Foco nas caixas Foco nos times Foco no showdown Opa, não peguei ali Muito obrigado, Fox Gamer Pelo menos ser streamer Tamo junto, meu querido Ah, não Está travando tudo Ah, se eu não tiver no Wi-Fi Eu vou ficar tão chateatando No Wi-Fi, sim O que travou, então? Era para ter travado, né? Travou só para eu não pegar os powerpoints ali, não Certeza Não sei porque tem tantos mortes aqui Nesses mapas, velho Mortes não combina muito aqui Combina? Tem muito mortes, cara Muito Mas que loucura O segredo do showdown É a concentração Not the face Eu estou sem time Eu acho que tem um mortes ali no meio Mortes quer time comigo Mas aquele morto com a minha Eu estou morto Tem uma pene ali Tem uma pene ali Olha lá Morreu a pene ali Quero matar esse primo Porque primo forte Geralmente no final do jogo Não é muito legal, né? Para ninguém Ah, pene Tinha que ter setado Eu também tinha que ter setado Para não deixar ele recuperar a vida Vamos ser amigos Por favor Ó, aberto de ult Vamos encurralar Vamos encurralar Ai, fodeu muito Eu odeio o showdown, cara Eu odeio o showdown, cara Showdown é um modo de jogo de bosta Mas, lembrem-se de uma coisa O segredo do showdown É a concentração Vou provar isso para vocês agora Porque eu vou concentrar total Se liga Começou aqui a partida Vamos que vamos Que agora, mano O segredo do showdown É a concentração Então Concentrado estamos Estamos concentrados Vou provar para vocês, mano Que concentração ganha qualquer jogo, cara Ó, tá vindo ele ali Mas, como eu estou concentrado Eu não vou perder Calma Muito obrigado Por me dar essa caixa Agora o morte expulha em cima de mim E eu morro Ou não, né Ai, meu Deus Estou concentrado Estou concentrado Fudeu Próxima partida, mano Próxima partida, velho Antes que Quando eu estou concentrado Eu não vou perder Finalmente Começamos a mesma partida Está muito complicado Nesse vídeo Mas o segredo do showdown, gente Você tem que saber Que é a concentração O segredo para ganhar um showdown É uma concentração Que você tem que ter Para você estar apto Para ganhar Você tem que estar muito ligeiro Aqui, ó Por exemplo, ó Tomar cuidado Porque eu estou sem vida Por exemplo Tem que tomar muito cuidado Toma, meu cu O segredo do showdown É a concentração, velho Bosta, mano Bosta, mano Calma É que eu não estou 100% concentrado, mano Começou mais uma partida aqui, mano O segredo do showdown É a concentração Então se você está concentrado No jogo Você vai ganhar Se não tiver Eu estou concentradíssimo agora, velho Vocês vão ver Um alto ataque mesmo Boa Eu estou muito bom Olha, cara Eu estou com muito concentrado agora, mano Então eu acho que agora eu estou apto para ganhar Calma Agora vai, hein Consegui Meu Deus Bora O segredo do showdown É se concentrar ao máximo Do jeito que eu estou agora Super concentrado Não está apto para ganhar Outro show Olha Que bull chato Ele não vai deixar Nem Esse parê vai pular em cima de mim E vai me matar ainda Não, né Ah Se matou Rapaz O segredo do showdown É a concentração Outro Concentração Que eu tenho em mim Concentração Outro ebook Dos reversos Entendeu? É isso aí É o segredo do showdown, gente Se consegue Opa É uma tara ali Ah, não Bugou tudo aqui Calma Vai, vai, perigo Pula na tara Vai Nós merecemos ganhar essa partida Vai I'm too good Boa prima É agora Agora que eu entro, hein É agora, meu parceiro É agora Ai Matei um Não Não Sai 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 Filho da puta Meu Deus Eu tô com muito concentrado agora, mano Então eu acho que agora eu tô apto pra ganhar Bosta, mano Bosta, mano Tá, tá de boa Tá de boa Tranquilo, tranquilo Tá, tranquilo Tá, tranquilo O segredo do showdown É a concentração Ai, ai Tchau